Vereador Reis, estamos enviando uma solicitação a V. Ex. para que seja feito um ofício ao presidente Miltoliti, vetando o projeto 278-2015, devolvido pelo prefeito Bruno Covas à Câmara de Vereadores. Na realidade, no seu caso, estamos fazendo dois pedidos. Primeiro, que V. Ex. mude de postura, já que V. Ex. foi um dos 31 vereadores que aprovaram essa sacanagem, essa safadeza. Dinheiro público para pagar salário esposa, também ao TCM, está de brincadeira. E é lógico, estamos solicitando o veto desse projeto. Bom que se diga, nobre vereador, que em São Carlos já existe um liminar que proíbe o pagamento lá, em São Carlos, do salário esposa. Contamos com a sua mudança de postura e o veto desse maldito projeto.